Música Fazia a saideira mais ou menos assim Eu quero que vocês cantem comigo Uma música bem bacana e bem legal de cantar Beleza? Assim Mas todos os dias quando acordo Não tenho mais um tempo Porque as horas que eu morro no tempo Temos todo o tempo, tudo Todos os dias antes de dormir Lembra, esqueço como foi ensinado Sempre em frente Não temos tempo de ver Nossos melhores sagrados Lembra, espero que esse sangue é amado Então, Senhor E se eu passe Se eu passe Se eu passe Exaução dessa manhã Não se usar A tempestade que chega É da cor Dos seus olhos Castanhos Então me abraça Forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Não tenho medo Do estudo Mas deixe As luzes Acesas Agora O que foi escondida O que te escondeu E o que foi prometido Ninguém me prometeu Nem foi tempo Perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Valeu, galera Só por essa saída A noite Muito obrigado A todos que vão aparecer Hoje aqui no Décnico Para quem não me conhece Eu me chamo Marciato Halzen Foi um grande prazer Estar com vocês E quem gostou Pode bater Palmas a ele Valeu!